Seguinte, rapaziada, vocês curtiram pra caramba aí o nosso primeiro episódio, eu ia falar o último, mas é o nosso primeiro de Roblox, onde a gente tá aqui no All Star Tower Defense. Eu quero já logo começar falando neste vídeo que, mano, eu não sou profissional, tá ligado? Eu tô começando a jogar agora. Eu poderia tá praticando em off, eu poderia tá jogando devagarinho, mas eu quero trazer toda a experiência aqui pra vocês. Por enquanto, eu vou tá jogando apenas com vocês aqui em vídeo. Logo mais, eu vou começar a jogar sozinho e vou tentar, mano, tornar o Proc, tá ligado? É um caminho muito grande, é uma tarefa um pouco difícil, mas eu vou tentar me empenhar ao máximo, conseguir código, conseguir as coisas todas pra vocês. E, velho, é o seguinte, estou com Monteiro e Monteiro. Ah, oba, oba, oba! Eu arrumei alguns codiguin que mandaram pra mim uns códigos e eu vou testar, hein? Tu vai testar? Vou testar, vou testar. Será que vai rolar? Caraca, acho que sim, pô. Acho que se mandaram, o pessoal não tá me tirando ao. Será que vai rolar? Bom... Acho que rola, acho que rola. Bom, mas o pessoal gostou pra caramba e, mano, eu quero agradecer muito o feedback de todo mundo que colou no... Tipo, que, mano, que curtiu, tá ligado? Porque isso é o que, mano, anima a gente, faz a gente querer trazer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais vídeos. Então, mano, eu vou tentar colocar os codiguin aqui agora, ô... O que é daí, pô? Pô, vou mandar bala, hein? Esses codiguin que me mandaram foram vocês, codigos, foram vocês que me mandaram aí nos próprios comentários do vídeo. É... Quando eu conseguir novos pra vocês, eu vou... Eu vou mandar pra vocês, então, ó... Vamos lá... Já ganhei... Já, já ganhei... Já ganhei... Já ganhei... Quanto? Ganhei um... Uma quantidade aqui, ó... Ganhei 150 agora... Ô, louco... Nossa... Ganhei 200... Mano, ganhei 500, eu acho, agora. Tá ganhando... Caraca! Fih, o pai tá malado, mano... Os inscritos é zica, véi... Mandaram os códigos filé pra nós, mano... Ó lá... Mega raro, o que é que eu ganhei? Fui eu, ganhei... Não, tô ganhando os negócios aqui... Ah, foi tu? Aham... Agora eu só não sei o que que é... Tá, esse aqui não... Tá fumfando tudo? Não, tem uns que não... Tô tentando... Tô tentando ver todos aqui que o pessoal me mandou, véi... É, tem uns que não tá funcionando, mas tá ligado, né? Daquele jeito também, né? Será que esse daqui é junto? Tem uns que é grande pra caramba, hein? É, eu consegui 960 aqui, monteiro... Não sei se eu digitei alguma coisa errada, mas foram que o pessoal me mandou aí, mano... Muito obrigado a todo mundo que me mandou... Cara, isso... Esses códigos, querendo ou não, vai me ajudar pra caramba... Então só vambora, eu quero ver o que que eu vou conseguir aqui, hein, ô, monteirinha... É bom, Joãozinho, porque você pode invocar os personagens e tu tem a chance de vir uns lendários bravos bravos aí... Ah, é porque... Tá falando que eu não tenho espaço suficiente? Como assim? Ah, peraí... XP... Como não tem espaço, pô? Não, eu ganhei uns negócios aqui, tipo... O que é isso aqui? Tá, o que que é isso? Eu ganhei um negócio de XP... Eu não sei... Eu na real não sei... Mano, eu não sei o que que é o negócio... Ah, esse negócio de XP... Eu acho que é... É... É aquelas torrezinhas que colocam no mapa pra matar, tá ligado? Será? Eu acho que é isso, porque, tipo... Se liga, ele tem um intervalo de 8 segundos e ele dá 12 de dano... É que, tipo assim... Então, tipo... Eu tava vendo que parecia alguma coisa que eu poderia usar, tá ligado? Mas se não é, então tá bom... Bom, deixa eu fazer o seguinte, antes de tudo... Deixa eu ver no meu inventário... Tá, tem 15 de espaço, eu posso 10... Mano, eu queria evoluir o Naruto, véi... Na real, que o Naruto é um dos mais fracos, João... É, mas ele tá aqui pra evoluir e queria evoluir... É que precisa ter dinheiro pra evoluir... Precisa ter moedinha... Eu quero... Eu quero evoluir o Goku, Fica... Ele vai ficar brabo... O Goku, eu não sei se tu viu... Ele tem... Ele tem 35 de dano... Se tu evoluir ele, ele vai pra 38... Tá, eu excluí um aqui, não sei se era pra mim fazer isso... Mas eu vou agora usar aqui... Invoquei... Pronto, 10... Caramba, ganhei um Goku Black... Caraca... Ganhei um... Um... Bog The Clown... Ganhei mais um... Ganhei o Sasuke... Caraca... Ganhei mais um The Clown... Ganhei... Um Sonko... Esse eu não conheço, desculpa... Esse, de fato, eu não conheço... Ganhei outro Goku Black... Caraca... Ganhei mais um The Clown... Ganhei esse Sonko que eu não conheço... Mais um Sonko, tem mais algum... Não, acabou, Monteiro... Caramba, velho... Ganhei muito, hein, velho... Ganhou bastante? Mano, pra caramba, velho... Ô, fiquei feliz, hein... Eu só não sei se tem como, tipo... Pera, será que já tem como eu upar meu Goku Black? Não sei... Tá, eu já tô vendo, Monteiro, que a coisa mais importante é eu upar no momento... Então, mano, vamos lá já dar aquele naipa, aquele jeito... A gente já gastou os nossos códigos que a gente tinha... Eu vou colocar aqui o... O Naruto... O Naruto, não... O Goku... Deixa eu desequipar aqui... Equipei... E vou colocar... Eu não acho que eu vou colocar isso daqui, eu vou tirar o Goku... Vamos embora? Preparado? O que foi que você tá rindo? Meu Goku tá muito mal... Você conseguiu evoluir ele? Eu tinha tentado do meu Goku... Não, eu não consegui evoluir... Mas tem um negócio que eu descobri que é muito bacana... Se tu tem personagem repetido, tá ligado? Uhum... Tem como você meio que... Dá esses personagens pra outro... Personagens pra tu evoluir... Ele serve de comida... Bom, depois de ter descoberto que eu poderia alimentar os meus personagens... E agora, Monteiro... Agora o pai tá malado... Tá malado? Mano, eu coloquei meu Goku Black... Você não tem noção, sabe em qual level? Qual? 30... Caraca, mano... Mano, agora o negócio vai ser louco... Agora o negócio vai ser da hora... De dano que ele tá dando? Hã? De dano que ele tá dando? 45... Eita, poxa... Não, é agora... Cadê você? Eu tô aqui... Eu tô aqui na sala onde faz a missão... Tô te esperando... Não, não... Vem aqui, vem aqui no modo história... Vem, vem, vem... Caramba... Eu tava lá dentro... Olha o negócio do King... Eu... Eu tô aqui dentro, só entrar... É o que eu tô esperando... Bom, vamos lá, Monteirinho... Vamos começar... Meu amigo, vamos ver se dessa vez a gente vai pra frente... Porque o negócio tem que ser louco, mano... Eu tô com o Goku Black... Você tá ligado o que que é isso? Um Gokuzinho Black... Eu não sei se isso quer dizer coisa boa... Eu não sei se isso quer dizer coisa boa... Muito boa, mais ou menos... Só sei que o pai aqui conseguiu, tá ligado? Bom, ó... Eu tô ligado, Junzinho... Já... Já vamos do quê? Já vamos do quê? Já vou colocar um Gokuzinho Black aqui, ó... Vraula... Vambora... O que é... Ah, agora tá aparecendo uns negocinhos diferentes aqui pra mim... Ah, beleza... Vamos, Gokuzinho... Vamos simbora... Pra mim também tá... Nossa... Esse meu Goku aqui... Ele tá... Ele tá dando mais... Ele tá dando mais dano que o seu... Nossa, mas olha... Olha a animação do Goku Black... Caraca... Brabo, hein, mano... E se eu não me engano, tem como evoluir ele também, eu acho... Nossa, o seu tá 32... O seu tá... Ah... Ele deve fazer alguma coisa de diferente... Porque eu tô ligado que o pessoal tava comentando pra mim... Que cada um tem uma coisa de... Tipo, tem uma... Uma habilidade, um negócio diferente... Eu vou colocar aqui... Só que eu queria saber como que eu faço pra ver isso, entendeu? Uhum... Ó... Ó o que eu coloquei aqui, ó... Quem? Você conhece aqui, ó... Ah, é o King? Aham... Caramba, tu conseguiu o King, que da hora... Mano... Dessa vez eu... Mano, dessa vez nós temos que ganhar, velho... Dessa vez nós temos que ganhar... Vou colocar um desse aqui na frente também... Só pra ver o que que... O que que vai acontecer, tá ligado? Uhum... Fih, assim nós vai indo... Mano, o Roku Black é muito style, mano... Na moral, velho... Ele é louco, mano... Tem como evoluir ele, seu amigo... Cara, ô... Eu não sei... Eu vou dizer bem a verdade pra vocês... Mano, ô... Eu... Eu... Tipo assim... Muita gente falava pra eu jogar... O Star Tord Defense... E eu falava assim... Mano, será que eu vou curtir o jogo? Será que eu vou curtir? E mano... Tava eu e o Monteiro... Véi, vamos jogar mais... Vamos jogar mais... Jogar mais... Tava eu e... Tô louco pra jogar negócio... E tipo... Isso não é nem zoeira, mano... É real mesmo... Ô... É muito divertido... Tipo assim... Se fosse por mim eu ficava... Horas e horas e horas e horas... E horas e horas aqui jogando... Porque mano... Também... É legal... É animal, mano... Tipo, é muito show... Muito show mesmo... Então, Joãozinho... Bora começar a investir... Em todos que é lugar... Vou colocar mais um Gokuzinho Black aqui, ó... Porque tipo assim... Ao investir... Ah, eu vou chamar a próxima Wave também aí... Tô loucão... Mano... Eu tô confiante dessa vez em Monteiro... Vou dar mais um upgrade no Gokuzinho, hein... No... Goku Black foi pra... Mano... Sempre 74 de dano... Isso é o bichão mesmo, hein... Que... Ele tá dando 174 de dano... Nossa... Caraca... Mano... Ele tá muito OP... É que tipo assim... Eu tô focando em outras coisas... Só que sabe qual que é a diferença... Do Goku Black pro seu Goku... É que o meu Goku Black... Ele ataca muito mais rápido... Aham... É que o meu... Quando bate... Ele mata... Mas ele demora... Tipo assim... O meu... O meu... Por exemplo... O seu ataca em 10 segundos por ataque... O meu é 7... Cara... Aqui encheu de Goku, hein... Mano... Eu não consigo mais colocar Goku... Tá, tá, tá... Mano... Eu vou dar upgrade nesse daqui, ó... Pronto... Deu upgrade nesse... Vou dar upgrade de novo... Olha... Olha ele já atacando de lá onde ele tá, Monteiro... Mano... Bravo demais, velho... Na moral... Já vou chamar a próxima horda que o pai tá louco... O pai tá louco... O pai tá louco... Não... Cuidado... Mano... Manda vir... Mano... É hoje... Eu vou chegar a level 15 hoje, mano... Vou chegar a level 15 hoje... Eu vou começar a estudar mais... Eu não sei aonde que eu vejo as coisas... Se vocês puderem comentar pra mim... Aonde que eu vejo as coisas do All Star Time Defense... Pra eu poder estudar... Ver o que cada um faz... Porque eu tô ligado que tem as composições... Tipo assim... Pô... Eu vi que vocês comentaram sobre a Bulma... Que ela dá mais gold, tá ligado... Então tem tipo assim... Todos os combos... Tem tipo assim... Os personagens que dá pra usar... E mano... Isso é muito show... Eu também quero ver essa questão de código... Que eu tô ligado... Tem bastante código... Bastante coisa pra gente poder tá utilizando aí... Mano... Último upgrade... Nossa mano... Ele alcança muito longe... E... Monteiro... Ele dá... 3.3... Caraca... 3 dentro... Nossa mano... Que... Essa habilidade dele eu não conheço... Desculpa gente... Eu não assisti... Eu parei no Dragon Ball... No Dragon Ball GT... Desculpa... Eu vou começar a dar um upgrade nesses daqui ó... Pra eles dar mais um daninho... Nossa... Eita guta... Tu... Tu não conhece o Goku Black? Não... Não... Você tem o Goku Black também? Aham... Vou tentar colocar esse aqui no máximo também... Quanto que é o máximo dele? 1.500... 1.500... É carinho hein... É carinho... Salgadinho... Pronto... Os dois tá no máximo... Monteiro... Dois Goku Black no máximo mano... Nossa... 3... Você colocou o teu também? 3... Aham... Mas o seu dá 43 de dano a menos... Cara... Como o level faz diferença hein? Caramba... Eu só... Ó... Eu vi que o Sonko... Ele tem o... Disease... Ex... Rating... Eu não sei o que que isso faz... Mas mano... Talvez deva ser alguma coisa boa... Coloquei outro Goku ali ó... Aqui... Tô... Tô segurando aqui também... Eu acho que não passa... Mas se passa... Mano... Eu também acho que não... Acho que dessa vez é nosso... Monteiro... Olha a diferença de dano que eu dei... Comparado a você por causa dos Goku... Caraca... Mano... Realmente... Deu 7.000 ainda... Mano... Goku Black é o crime... Fio... É o crime mano... Já vou chamar até a próxima horda também hein... Caramba... Que doidoiro isso velho... Ô Goku aqui... Como é que tá? Tá diferente? Ih... Tá passando hein pô... Não... Tô colocando mais aqui... Não passa não... Fica tranquilo... Os bichão vai tancar mano... Eu não vou chamar a próxima wave... Vou dar uma segurada... Espera... Pô... Porque é melhor... Porque a gente precisa pegar a coin mano... A gente precisa pegar a moeda... Pra upar os personagens... Pra upar de nível também... Não... Tô ligado... Tô ligado... Fica tranquilo... Tô ligado... Pô... É isso... Aceleradão... Ai... Josi... Dão cuidado cara... Ai... Eu gosto do perigo... Mano... Eu tenho 3 Goku no máximo tio... 3 Goku Black... 3... 3 Ada... Mano... É poder pra lá... Poder pra cá... Cara... Eu vou até diminuir um pouco daqui... Pronto... Vai ter 4 Goku... Vou chamar a próxima... Que isso... Ele colocou um canhão ali mano... Que... Meu... Oxi, jogou É isso, cara Tem como eu dar mais upgrade nele, mano Eu vou colocar, velho Nossa, o range que ele consegue dar do canhãozão dele Mano, eu tô literalmente Tá dando o dobro de dano aqui, ó Mano, eu tô dando uma Mano, bastante, velho Eu vou dar upgrade nesse sonco agora Tá no máximo Cara, é só upgradeado, assim Não, dessa vez é nosso, vamos ter Dessa vez é nosso, pai, chama É nosso? É nosso, mano, chama Caraca, 14 barraquinhos já, eu nem vi Caraca, velho, uso o Gukublé, como é que tá, velho Calma, não chama ainda, não Já chamei Não Não tema, Monteiro Fih, relaxa, vai dar tudo certo Tô confiante, hein, Monteirinho Relaxa, relaxa A gente tem um plano B aqui no final Tem vários planos B, Monteiro, fica tranquilo Vai ficar tranquilo mesmo? Passa não, passa não Meu, Fih Aí, ó Aê, moleque Aí, meu chegado Eu falei que a gente ia conseguir Ganhar uma soldada alienígena Eu quero ver, eu quero ver Quanto de XP eu vou ganhar, mano Que level que tu tá já, Monteiro? Eu tô no level 5 Ah, você tá no level 5 também Mas eu não ia agora, depois Ah, tô no level 6 É, é, só tem as tarefas pra pegar os Ah, tá, não adianta ir nada Achei que as tarefas a gente ia conseguir, tipo, sei lá, pelo menos Mais algumas coisas Pô, mano, que show, velho Deixa eu ver quanto que aquele bicho que a gente ganhou dá de dano Ah, não dá nada, cara Mano, eu quero ir pra mais um Monteiro Será que a gente tanca mais um? Ah, eu acho que tanca, pô Vamos, 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 tô indo, tô indo embora Ah, pera, deixa eu ir aí O Joãozinho, pelo que eu tava vendo Pra evoluir os bichos Você tem que ter, tipo, uma certa quantidade de cada personagem Tu cheguei, né, Joãozinho? Aí, estou aqui Cadê tu? Nossa, eu fui pro lugar errado Vem, Monteiro, vem pra cá, vambora É tu que tá aqui? Não, não sei eu não, cadê você? Peraí, peraí, peraí Vou num vazio aqui, ó Bom, gente, acabou que o Joãozinho aqui fez a boa E a gente acabou jogando o level 1 de novo Será que onde eu vou vencer na vida? Então, por isso que a gente já tá level 7 Mas agora, Monteirinho, tá preparado, meu amigo? Estou despreparado, fi Ó, não vamos colocar muito aglomerado Porque parece que da outra vez que a gente fez isso Deu meio que ruim, né? Você viu? Ruim, mais ou menos Porque a gente ganhou muito fácil Vamos, Gokuzada Esse aqui, tu me pertences que é o level 2? Eu tenho, tenho O que eu acho engraçado É que, mano É, tipo assim A gente nem atacou E ali já muda, tipo assim O ataque, tá ligado? Já conta o dano Vamos embora Vral na diagonal Ai, Junzinho já passou Cadê a próxima wave? Vem, vem Cara, o que eu acho engraçado É que a gente só pode colocar, tipo Goku em um lugar, mano Doideira isso, né? Se eu for parar pra pensar Tipo, só pode colocar nesse lugar mais altinho É, os personagens baixos Quem tem que colocar aí embaixo? Então Tipo, Naruto, Sasuke Essas paradinhas Sim, aí, aí dá um tchá Os bichinhos não vão matar Brota Tá 4 barra 15 já Tá indo rápido Vamos, Gokuzada Vamos, Gokuzada break Vamos embora, galera Vamos matar esses trecos Choteio o balde Onde eu vou começar a colocar aqui Porque depois começar a dar ruim Já dá uns upgrades também Vou deixar o Gokuzinho aqui Já do meio no pente Não vai dar ruim, Junzinho Confia Ah, Monteiro Level 2 já, mano A gente tem que ter um pé atrás, né? Cara, eu acho muito legal Esse fato de ter o modo da história Que tipo assim A gente vai seguindo E vai upando Mano, muito show Muito show, mano All Star É um jogo Que está me surpreendendo Tipo assim, muito Pronto, mais uma opadinha básica Vou colocar um meninão aqui Para dar uma brincada Vamos lá, The Clown Vai colocar um meninão Para dar uma brincada Coloquei, mano Eu acho muito engraçado Quando ele aparece Com aquele canhão dele Engraçado, né? Daqui a pouco o Joãozinho Vem embora Vou derrubar o buggyball Vem Aí, agora sim Tá malaco Vamos Ah, Monteiro Parece que está muito fácil Level 2 Chegou a ser mais difícil Eu também achei Que ia ver Umas paradas Meio doidas Então, por enquanto Está de boa Não vou falar Que está Easy, easy, easy Porque ela é Vai que a bomba estoura Já está meio Cara, essa explosão Só tem tamanho Porque dano A minha A do palhacinho Aqui Ah, o palhacinho É que o palhacinho Ele tem 58 de dano O que, Monteiro O palhacinho Ele tem 58 de dano Só Ah, não estou esperando Para deixar o Goku No pente Vai ser só Vral na diagonal Parça Aí, pronto No máximo Vral e Dali Vixe Lascou Só porque eu estava na frente Estou começando a buscar Em Monteiro Já buscou Ah, ele me passou Nossa Me passou Bonito Mano Quando coloca os Goku Para brilhar Não tem como não Mas aí Que tal Junzinho Eu vou ir na busca De meu Goku Black Não vai ter para ninguém Deixa seu Goku Black Pesado, né Ele não vai ser um Goku Black Aí que tá Vai ser o que então Ele vai evoluir Para a forma mais forte dele Que é o Super Saiyajin Punk Rosezada Eu estou ligado que é brabo mesmo Bra, 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 brabo Ele vai ficar bravo demais Colocar a bola de... Aumentar o raio aqui Para o outro atirar de canhão Aí, ó Vamos embora Cara Cara, estou colocando os palacinhos Para tirar a bola de canhão Mano Só bravo e dá ali Que isso aí Esse barulhinho aqui Que barulhinho? Barulhinho de dispensa Mano, o João já está com... A capa já está com 10 mil na minha frente É As coisas não valem não, pô Que coisas? Fica desse jeito aí, pô Não vale não Ah, rapaz Estou passando aqui o segundo Da maior sagacidade Mano, está indo muito rapidão, velho Caramba, caramba Quando a gente vai passar, mano Nossa formação está boa, hein Está bravo demais Será que? Hã? Será que chega aí? O bicho aqui? Acho que não Se dispassar? Não, estou falando Eu coloquei um Gucu Black aqui do outro lado Eu acho que não Eu acho que você dá vários upgrade Talvez até chegue Eu vou tentar Perder dinheiro Vou Nossa, você está igual de torrar, hein Ah, tem que riscar, né, pô Olha, mano Ele já está com mais de 15 mil na minha frente É Vai achando Que é só Copacabana Que é só Bola Olha, cadê a próxima? Já está, mano Os Gamerameha Ó Gamer Mano, eu tinha um amigo que falava Gamerameha Negócio Gamerameha Acho que não vai, pô É muita coisa, não vai não Cara, estamos quase concluindo Quase Vamos lá, João Não desista dos seus sonhos Mostre para que você veio ao mundo O porquê você é capaz Mostre o seu sorriso Já vem para a próxima A última Eita Poxa Muito P, velho Cara, eu estou com muita dano jamais, velho Hã? Estou com 20 Estou com 20 Estudo de mim, mano Sem comparação Ah, né O pai já vai manjando daquele jeito, né Mano, tu não tem noção Se eu conseguiu upar o meu Goku Black Tipo, o meu Goku Black normal Ele tem 40 e pouco de dano, tá ligado? Aham Se eu conseguir upar Ele vai para 200 e pouco Então, tipo, imagina Esses 200 e pouco Upando aqui para o level máximo Eu acho que vai virar uns 400 de dano Será? Ah João, se 40 e pouco Já vira Tipo, cadê o meu? Já vira 260 Imagina 200 e pouco Quanto vai virar Ah, isso é tão pronto Mano, 30 mil de XP a mais, velho Caramba XP não, né De dano Cara, estou danoso, hein Olha o mini-chefe, olha o mini-chefe É que eu não tenho no Goku Black Eu tenho no Goku Eu ganhei depois do Goku Aí, rapaz Passa mais uma Para mais, mano É só Vral na diagonal Só Vral, 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 Vralzada E no final das contas Eu descobri para que servia aquele lá Aquele que eu tinha ganhado De XP Aquele lá serve para alimentar os outros Sim E ele alimenta bastante Muito, por sinal Ai, ai Mas, rapaziadinha Nada melhor do que uma vitória Nada melhor do que esse ponto Para cá Já estamos level 8 E, cara Vamos continuar treinando Vamos continuar evoluindo Vamos continuar treinando E, velho É isso Esse mais um vídeo de Roblox Aqui no canal Não se esquece de deixar aquele like Ativa as notificações E é isso Gente Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau E Boa